Tamo junto, cambada! Nós vamos ouvir esse canal clandestino de chanel O canal que tem mijo de égua Hoje quando eu cheguei lá no pátio pra pegar o caminhão, né? Pra ir trampar, eu encontrei lá o O papai Davies Aí eu perguntei lá, né? Então, como é que é? Cadê? E o scanner? Vai sair ou não vai? Um da... Aquele que ele tava interessado em pegar lá O caminhão foi vendido, né? Obviamente, né? Chegou lá, meteu o dinheiro em cima da mesa e pegou o caminhão, né? Aí, dizendo ele lá que fez as contas, né? E tudo isso, aquilo E não... Tipo assim, não ficou muito satisfeito com a... Com a média do caminhão, né? Falei assim, cara, sinceramente eu não vi muita diferença, não Eu falei assim, mas você quer comparar um 450 com um... Com um 500? Ela é, mas o 500 meu tá gastando menos Eu vou fazer um caminhão novo, né, Dave? Você tá comparando um caminhão novo, né? Que ele fez a comparação da minha média Nesse daqui, né? Que é novo, né? 2018 Com um Scania 450, né? Carregado aí com 28 toneladas em cima Com quase meio milhão de quilômetros, né? E eu pera lá, né? Pera lá, pera lá Pega um desses... Apesar que ele não tem caminhão... Acho que tem um só lá, 460, um Volvo, né? Acho que quase meio milhão de quilômetros também Eu ainda até tinha falado com ele, né? Falou assim, ó... Faz a comparação com aquele lá Com o Scania, né? Mais ou menos é o mesmo motor Pegar o... Um Scania já com um pouco de quilômetro e tudo mais, né? Jogar a instante de carga em cima E querer comparar uma média com o caminhão 2018 17, 18, né? Tipo assim, caminhão novo, né? Aí é uma comparação meio idiota, né? Porque como eu falei lá, ó... Eu vejo... Ainda tô vendo comentário ainda Ah, o verde vai ficar massa, vai ficar massa Já falei várias vezes no vídeo, né? Que aquele caminhão lá é só pra teste, né? Não é pra venda aqui lá É verde direto Ah, vai pegar o caminhão verde Vai ficar massa, vai ficar massa, vai ficar massa Não tem nada de verde no caminhão, né? O caminhão que ele ia pegar era preto, né? Pelo que tinha falado pra mim lá O que tava lá na concessionária era preto Que era o único top line que tinha Mas aí como ficou naquela enrolação, né? Obviamente, né? Tá ali pra vender Quem chega primeiro com dinheiro, ele... O vendedor, né? No caso, o garajeiro ali Não quer saber, né? O cara pega e solta o caminhão, né? Aí ficou encebando Ficou enrolando Ficou enrolando O que ele ia pegar foi, né? Aí ele tá fazendo as contas dele lá, né? Com a média Obviamente, né? Como eu falei, né? Ele... Ele... Ele tá meio balanceado ali, né? Com a questão do scanner e tudo mais Mas é porque eu fico pegando o pé dele, né? Fico direto pegando o pé dele Mas muito mesmo, né? Pouco, não Acho que é pra cá que eu tenho que ir, né? O Brighton Aqui mesmo Então, assim Que ele sempre trabalhou com o Volvo, né? Como quem segue canal já sabe Na história, né? Tudo mais Eu vou ver ele desde quando começou Porque, né? A tradição de família Ele sempre trabalhou com o Volvo Tudo mais Ele tinha pegado uns Renaultzinho Premium lá Né? Ficou um tempo lá com três Renault Premium Mas não gostou do caminhão de jeito nenhum, né? Além... Eles têm a mecânica Volvo também Mas soltou as peias do caminhão Porque ele falou que o caminhão era merda Né? Ele tinha comprado três Premium Mas o resto é só o Volvo Sempre o Volvo, né? Aí agora ele pegou esses carnes aí pra fazer teste Eu tinha falado dos DAF pra ele, né? Ele falou assim Ó, o DAF tá vendendo bastante, né? Esse tá é louco, moço DAF não passa lá na minha empresa, não Até zoou o outro lá da TNT, né? Falou assim O cara tá trocando a frota de Scania dele Pra pegar a DAF O cara é louco Né? Isso, né? Como eu tô falando É... Frases do titio Dave, né? Não existe, né? Não existe o DAF, né? Ah, falei do Mercedes também Não gosta de Mercedes, né? É, o Mercedes, né? Tipo assim, tirou um monte de opções pra ele, né? Falei, ó, tem um Inveco, né? Você tá doido, rapaz? Vamos, para com isso, né? Quer perder a amizade? Quer que eu tire sua... Quer que eu te bloqueie no Facebook, né? Aí vem esse famoso Scania, né? Primeira vez que entrou em Scania naquela empresa E como eu falei, né? Fiz o teste nele Dirigi uns dois dias, né? Mas os motoristas lá testou Uns gostaram, outros não Ficou aquela coisa minha que é Agora como eu falei, né? Como eu falei nos vídeos Vou repetir mais uma vez, né? Obviamente Não é por paixão, né? Tipo assim, a gente tá falando Aqui a gente tá se tratando de De empresa, né? Que tem frota No caso ele já tá Uns 20, alguma coisa aí Quase 30 caminhões, né? Então assim, uma média pequena empresa Que tem frota Então eles olham A eficiência do caminhão A qualidade, né? Preço de peças Média de combustível Etc, 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 né? Tipo, o cara não vai Por paixão nesses casos, né? Porque como eu falei Tempos atrás Quando ele começou a comprar Esses novos aqui Eu falei, né? Ó, tenta o Scania, né? Pega o Scania dessa vez, né? Ele olhou, né? O cara foi lá, né? Conversou com ele, tudo mais Etc, etc, mas ele não pegou Porque o valor era muito alto Né? Como o valor era muito alto, né? Tipo assim Com 5 Scanias, né? Vamos falar que ele comprou 5 Volvo, né? Com 5 Scanias Com o valor de 5 Scanias Ele consegue comprar 6 Volvos, né? 6, né? Então tipo assim, o cara Aí é aquela hora que o cara pensa, né? Não, pera aí, né? Tipo assim, o valor tá muito elevado, né? Tá muito alto Aí, de tanto a gente pegar no pé dele Ele tava tentando o usado, né? Pra vir o usado Vamos colocar um na frota Pra ver, né? Como é que ele Como é que é o trabalho, né? Se é isso, se é aquilo Aí tem outro porém Tem mais um porém Nessa história toda aí Qualquer tipo de coisa que Entre aspas, né? Vamos falar assim Entre aspas Qualquer tipo de mecânica Parte mecânica Até parte eletrônica Ele consegue fazer na empresa dele Né? Muita coisa mesmo, né? Só nesses novos aí agora Que tem as configurações E aí pra aceitar Alguns certos tipos de peças Que tem que levar lá na Volvo Mas se não A maioria das coisas que ele De parte de mecânica do caminhão Ele mesmo faz, né? Dentro da mecânica dele, né? Tem um cara lá O mecânico Eu já falei pra vocês, né? Ele é ex-mecânico da Volvo Então assim O cara é bem entendido mesmo Do negócio Tem o outro pessoal lá também Que é mecânico Ex-mecânico de Volvo Então assim Muitas vezes Na oficina do David Falta material, né? Tipo software E algumas coisas assim, né? Mas que o resto O pessoal sabe fazer tudo E razoavelmente bem Vamos falar assim Que o mecânico é muito bom Aí vem outro problema Que os caras Os mecânicos Eles não sabem mexer com a Scania Aí é mais um fato Que pesa em cima Da decisão Porque Se ele Se ele pega um Scania Ele não tem mecânico Preparado pra aquilo ali Ele vai ter que levar Na autorizada, né? E obviamente Quem Como todos Vocês sabem bem Autorizada Quando você leva um caminhão lá Ele estirranca o couro, né? Ele despena mesmo Igual tá despenando a galinha É bem caro, né? Porque ele falou Ó Eu com meus mecânicos aqui Eu consigo fazer Qualquer tipo de coisa, né? Então eu economizo bastante, né? Mas muito, muito, muito dinheiro Se eu pegar um Scania Eu fiz um teste com eles aqui, né? Que ele pegou um Scania De outra De um daqueles Autônomos ali, né? Pra tentar arrumar E obviamente O software que ele tem lá Os computadores que ele tem lá Não aceita Porque é uma marca diferente Então ele não tem um só Ele teria que comprar Investir mais dinheiro Pra comprar as peças Comprar a chave Comprar isso Comprar aquilo Pra começar a mexer com a marca, né? E ele não tem Ele não tem Nem os mecânicos sabem mexer, né? Porque o mecânico mesmo falou Falou assim Cara, acho massa Acho bonito o Scania, né? Acho interessante Mas Eu não sei mexer com ele, né? Eu não sei mexer com ele, né? Isso eu já falo um monte de vezes, né? Então aí já é mais um fator Que pesa em cima, né? Repetindo Empresa média e pequena O pessoal olha O que que apagou lá? Tava carregando o vídeo ali E desligou ali O pessoal olha Eficiência e economia, né? Principalmente economia, né? Por isso que muitas Essas empresas grandes aí Tá pegando Dafo igual a Riviria, né? Mas muito dafo mesmo Porque O consumo de combustível é baixo Né? É bom Razoavelmente bom O preço do caminhão é baixo Bem baixo Muitos deles fazem leasing, né? Ou seja Vai lá Pega o caminhão Novo Três anos Vai lá e troca Fica mais três anos Vai lá e troca Fica mais três anos Vai lá e troca Então sim Trabalha sempre com a economia, né? Ainda mais Quem tem frota grande Faz assim, né? E quem trabalha com Geralmente empresa pequena Bem pequena, né? Igual no caso Tem outra empresa lá Perto da nossa lá Que trabalha com container, né? O cara é super apaixonado Por Scania, né? Não é à toa Que ele foi lá e comprou um Né? Em 2017, né? Um antes 2016, né? Um antes de sair desse novo aí Além dele ter comprado Lá os 700 e 30 Lá a filezão, né? Daqueles top de linha, né? Ainda foi lá Ainda meteu Acho que uns 50, 60 mil Libras, né? Em cima do caminhão, né? De luz, lâmpada Bulbar na frente Mandou fazer Refazer a tapeçaria Do caminhão todinha Por dentro Tipo assim Fez um caminhão Já era um puta De um caminhão, né? E ele fez o caminhão Mais pica ainda, né? Porque o cara é apaixonado Mesmo pela marca, né? E lá ele tem Elas frotinhas lá De Scania Mercedes, Daffer Tem um pouco de tudo ali, né? Mas a paixão do cara Mesmo é realmente a Scania, né? Então Já o Dave Tá cagando Andando pra Scania, né? No caso dele É Volvo E o Dave É daqueles, né? Só pra vocês terem uma ideia De como é que é a cabeça Do 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 empresário, né? Porque ele Ele é bom de negócio, né? O Dave é um cara Tipo assim Com os pés no chão Com os negócios, né? Ele tem um sobrinho dele Né? Com o sobrinho dele Ele tem um daqueles Volvo lá O FH16, né? 700 e tanto Aquilo que já filmei pra vocês lá E todos os caminhões Da frota do sobrinho dele São top Filé Tudo Volvo também Mas tudo top Seja do mais antigo Que ele tem lá Até o mais novo Agora é tudo filé O caminhão dos caras Com desenho Com barra de luz em cima Embaixo Cabina filé Top O caminhão do cara É top Roda de alumínio Rodona larga Tudo mais, né? Então assim Os caminhões do sobrinho dele É top Muitas vezes Eu já falei pra ele Falei, olha desse Tem que dar uma garibadinha Nesses caminhões seus, né? Igual o seu sobrinho, né? Ele vem cá Esse é o raciocínio do Dave, né? Tipo Eu sei que os meus Alguns deles aqui São velhinhos Estão meio assim Batido aqui Arranhado ali Mas andam Todos eles andam Faz o trabalho que precisa, né? Todos eles estão funcionando bem E faz o trabalho necessário Que tem que ser feito Né? Eu tô com a minha empresa Há mais de 35 anos 30, quase 40 anos Que o Dave já tem a empresa Tem bastante tempo Então assim É E tô tranquilo A minha empresa tá andando bem Comprei mais sim Caminhões novos E tudo mais O meu sobrinho Que tem os caminhões pica Filé Como você falou, né? Ele olhando pra mim Falou, né? Você acabou de falar Que ele tem os caminhões bonitos, né? Top, né? Eu falei assim Não, é o caminhão do seu sobrinho É filé, cara É bonito o caminhão do seu sobrinho Pois é Em dois anos Já faliu duas vezes Duas, três vezes Então assim É rentável você fazer o caminhão Dessa maneira Ou é melhor você ter Daquele jeito ali Mostrou uns lá Que tava meio zoado, né? Daquele jeitinho ali Meio feio Feinho, né? Tudo mais Meio zoado Mas tá trabalhando Tá fazendo bem o trabalho Tá desenvolvendo bem Tá fazendo aquilo que precisa Me traz o dinheiro Não me dá dor de cabeça Aí nesses casos O que você responde pra pessoa, né? Não tem nem resposta, né? Não tem como você responder Não Ah, fala assim É, realmente, né? Porque aí é aquela visão, né? Visão de empreendedor Ou visão de motorista Que quer caminhão top, né? Pica, né? Caminhão filé Alumínio pra todo lado, né? Tanque político Tudo isso, isso, aquilo Só que isso aí Não traz dinheiro pra empresa, né? Ou melhor Traz gastos, né? E ele é um daquele Que ele evita gastos à toa, né? Que pra ele é gasto à toa, né? Tipo Ele não entra numa Numa dessa aí Pra jogar dinheiro fora, né? Aí entra, né? A questão do scanner Tipo Ele tá analisando Tá, né? Tá olhando Tá isso, tá aquilo Né? Obviamente Ele vai Ele vai colocar na ponta da caneta Todas as possibilidades boas Que o caminhão pode oferecer E principalmente Todas as possibilidades ruins Que o caminhão também pode ter Principalmente as ruins, né? Porque é ali que vai sair o dinheiro Então se quebrar Ele não tem como Dar assistência dentro da oficina dele Ele tem que mandar na autorizada É um custo maior Né? E se isso aqui Ele já não consegue fazer ali Né? Tem que ver E é a economia de diesel, né? A média e tudo mais Ah, é boa É melhor Então peraí Eu vou economizar aqui Mas eu vou gastar mais de lá Então assim É aquela visão de empreendedor, né? O cara tem a visão de empreendedor, né? Então E ele tá lá Dizendo dinheiro Ele falou assim Mas você já tirou de ideia Já na Não vai pegar mais? Ele, não, não Ainda não falei que eu não vou pegar Eu tô analisando ainda Tô fazendo minhas contas E tô vendo se Se vale a pena ou não Né? Se eu ver que a conta Se a conta me fazer É... Né? No final das contas Fechar Né? Né? Digamos zero Igual os voos, né? Eu posso até pegar Mas se eu ver que eu vou fechar Negativo Né? Que eu vou perder dinheiro Nesse caso aí Eu não vou pegar Ele, você me entende Né? Eu falei assim Não, não Se eu for me colocar Na sua posição Realmente Eu te entendo Então aí, gente Tá esperando pra ver Que que... Que que vai virar, né? Vamos ver Vamos ver Esperança Ainda tem, né? Novo já escartou Já que não tem, né? Não tem a possibilidade Porque é muito caro Então ele não vai Ele não vai comprar novo Então já Já tirou de lado Já, né? Vamos ver agora Com usado, né? Vamos ver Que que... Que que vai virar Esperança É a última que morre Tá aí o monólogo Aí com Clã-clã Né? Explicando aí a Um pouco lá Da cabeça Do papai Dave Né? E já até Falando também Em relação aí, né? Vai vir vários perguntando Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê isso? Cadê aquilo? Mas acho que Muitos aí nem escutam O que a gente tá falando, né? Porque como eu falei, né? Falei várias vezes Que o caminhão verde Lá era pra isso E o povo tá falando É, mas é verde É verde é feio Vídeo é feio Tanto tipo assim Parece que, sei lá O cara tá assistindo um vídeo Tá com a cabeça ligada Não sei aonde, né? E pros demais Que estão atentos aí, né? Tá aí, ó Vamos ver Que que vai virar, né? Curtiu já sabe Like pra fortalecer amizade É nóis sempre Beijo na bunda Até a próxima E fuma!